A Prefeitura de Goiânia está começando uma nova campanha para convencer o motorista da cidade a parar antes da faixa de pedestres. Pois é, em Brasília a faixa deu muito certo, mas aqui o goianiense parece não ter muita intimidade com ela. É pouca gente que para. Uma pena, a faixa é um símbolo de segurança e de civilidade também. A faixa é dessas coisas simples e eficientes. É só uma pintura que transforma um pedacinho do asfalto num reduto inviolável de quem está a pé. O problema é que a regra exige um certo grau de educação ou respeito que nem todo mundo tem. Principalmente o sujeito que se sente superior apenas porque está dentro de um carro. A gente tem que esperar um pouquinho, quando você vê que eles dão uma trega você segue adiante. É meio chato isso, era para parar, né? Sim, com certeza, né? Porque é para a própria segurança nossa mesmo, né? Parar antes da faixa não é uma regrinha que o motorista respeita se quiser. Não dar preferência ao pedestre na faixa é infração de trânsito que rende multa e pontos na carteira. O problema é que tem pouca fiscalização e pouca gente leva a sério. Na nossa vizinha, Brasília, os carros sempre param para o pedestre. Faz uns 30 anos que o respeito à faixa virou uma espécie de patrimônio da cidade. O brasiliense tem orgulho disso, tanto quanto da arquitetura de Oscar Niemeyer. Um sentimento que o goiano também poderia ter. Ou a gente vai assumir que é grosso? Eu morava em Brasília quando começaram as campanhas de respeito à faixa. E lembro bem que as primeiras apelavam para os bons sentimentos, a educação do motorista. Mas depois foi jogo duro. Ficava um guarda escondido perto da faixa e multava quem não parava. E a multa era dobrada para quem botava o pedestre para correr. Não seria má ideia aqui para a Goiânia, não. É importante que a pessoa entenda que o desrespeito à cidadania, o desrespeito à legislação de trânsito tem sanções. Não é apenas um processo de educação eterno. Se ele, apesar de ser educado, apesar de receber essa sensibilização, ele persistir em fazer o errado, nós precisamos defender a vida. E como a gente pode fazer isso? Autuando e, se for necessário, através de pontuação, retirar esse condutor da via pública, levá-lo a uma sala, ministrar o custo de reciclagem e, então, devolvê-lo ao trânsito de forma mais segura. A Secretaria de Mobilidade multa pouca gente que não para nas faixas sem semáforo. Foram pouco mais de mil no ano inteiro de 2022. Para efeito de comparação, quase 16 mil motoristas foram autuados nas faixas com sinaleiro, que tem fiscalização eletrônica. A multa varia de R$ 190 a R$ 290, mais cinco a sete pontos na carteira. A Prefeitura está começando uma nova campanha para tentar convencer o motorista goianiense a cumprir regrinha tão básica. De novo, vai tentar educar motoristas e pedestres. Infelizmente, o motorista goianiense precisa aprender mais a respeitar o pedestre na faixa. Já estivemos bem pior, porém, ainda estamos distante daquilo que nós achamos que seria ideal. Há pouco tempo, o goianiense ficou revoltado com uma pesquisa que indicava Goiânia como a cidade mais mal educada do país. Mentira, não é tudo isso, a gente sabe. Mas não há como negar que o trânsito é horrível, o principal ponto negativo da cidade. Respeitar a faixa de pedestre poderia ser um bom começo para mudar essa imagem. Obrigado. Obrigado.